Quem que você não gostava lá na fazenda? Se você vê na rua, você vai dar um soco. É importante falar pra essa pessoa ficar esperta. Porque se a pessoa encontra ela na rua, tem que saber se você quer. É bom, porque a pessoa já tem vida também. É bom, se o André pegar comigo, eu gosto. O André pegar comigo, eu gosto. O André é meio chata, né? Vou falar a real. Tem uns probleminha com ela lá. Outro dia aconteceu um negócio aqui, é o Eder. O Eder, que é um cara que vem trabalhar com a gente aqui. O Eder deu um soco na cara do Murilo uma vez. E deu um outro... Achei que é na cara dela. Não, tem um... Por que eu tô falando que essas rivalidades, o pessoal tá assistindo, acha que é tudo show, mas não é. O Eder deu um tapa na cara do Murilo. Põe aí o VT. Pode ir direto pro tapa, eu já tenho as falas. Ele também me deu tapa, tá? Você também, né? É melhor não trazer. Mas eu levei na esportiva. É, porque foi fraco, né? É, exato, né? Porque foi só de brincadeira. Ah, eu achei ele um amorzinho. Foi o meu tapa aí, não foi só de brincadeira. Danilo? Não, não. Chuta o saco. Chuta o saco. Ah! 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 E esse foi o tapa, não toca! O The Way to D.G.V.U.S. Respeito, meu amor! Respeito, meu amor! É meio mole pra brilha? É isso, dá um chute nele, ele cai, chora. É, é. Coisa ridícula. Vocês acabaram de ver meu tapa aí. Eu não bato não, meu negócio é só no grito, só na boca. Se partir pra cima de mim, eu já saio correndo também. Você não tem umas unhas grandes, você não enfiar as unhas nos olhos? Não, eu só faço gritar. Aí a pessoa se assusta dos gritos. Mas lá nós brigavam demais na fazenda. Tem, mas tem, você brigava até com as galinhas, ó. Aonde que é essa fazenda aí? Todo dia era uma briga. É Itapecerica da Serra. É longe. Todo dia era uma briga. Minha com as galinhas, com os ovos, com os galos. Era babado. É frio lá? Frio sempre. É. Sempre frio. Aí eu acostumada lá no Cariri... E você vem do Ceará? Com sol por pessoa, lá não tem nem briga com sol. É um pra cada pessoa, os pés chegam rachados, sai sangue. Aí na fazenda a pessoa, o frio, né? Chegou, eu tava me sentindo importante. Quem que você ia bater? Se eu ia bater? É. Não, eu não ia bater não, eu ficava só brigando mesmo. Quem que você tem raiva da fazenda? Eu me estressava demais lá com a Andréa, né? Porque eu achava que ela se achava demais. A Andréa. Ah, a Andréa de Nobre. É. Então é nela que bateria. Então você... Pode ser se bateria, ele bateu, não bateria, não. Cuspir, pronto. Cuspiria nela. Talvez, assim, aquela escarrada bem brava, bem apurada. Essa thumbnail aí, ó, Thaís e Teixeira, admite, vou cuspir na Andréa de Nobre. Olha que bom. Boa, boa. Tá aí. Esse aqui é a thumbnail. Tá aí, não é? Você acabou de falar? Mentira, gente, isso é montagem. Ele fez tudo, é tudo montagem. Ele fez tudo, é tudo montagem.